Música Você não aguenta uma tartaruga ninja Seu cadáver vai se conservar no gelo Boa sorte com isso, cara Começou Eu estou chegando, rapaziada. Minha vez. Hora do caçudo. Não adianta se agasalhar desse frio. Você vai ter uma morte fria. Vou mostrar minha força de tartaruga. Não adianta se agasalhar desse frio. Não adianta se agasalhar. Não adianta se agasalhar desse frio. Minha vez. Hora do caçudo. Leonardo venceu. Essa foi na mosca. Hum, hum, hum. Não adianta se agasalhar. Não adianta se agasalhar. Obrigado.